Bem-vindo ao Palha do Vivo no canal. Olha, neste momento eu estou aqui no ATCF, hoje é dia de Drifter o evento 2021 e não tenho credenciais para a entrada, mas eu faço parte da James Racing, por sei que posso conseguir entrar, mas agora estou do lado de fora e ainda estou à espera da notícia do meu patrão para saber se posso ou não entrar, então estou agora à espera dele para procurar saber de todas as situações e tudo, para saber o que vai se passar na verdade, então espero que gostem do vídeo, vamos ver em que vai acabar isto, porque agora estou deste lado, não sei se conseguem ver, estou aqui e o Drifter está a acontecer lá, bem atrás, está a ver, então eu não sei se vou conseguir entrar, vou tentar ligar para ver se conseguem me conceder a entrada e se for possível vou gravar para vocês tudo que estiver ao meu alcance, eu vou dar o máximo neste vídeo, vou tentar fazer de tudo por tudo para ser o vídeo mais top do canal, então é isso, para você que não é inscrito no canal, subscreva no canal, deixe aquele like para que a malta continue a fazer aquela cena bem doida, conforme eu prometi, consegui entrar agora no evento, graças a James Racing, estamos ali a reparar o R33 do Johnny Filhos, e adivinha quem eu encontrei aqui, acabo de encontrar agora o Gianni, e o WhatsApp, então vou estar aqui a vos gravar, a mostrar alguns carros que estão aqui, muito top este evento, muito organizado, então espero que vocês se inscrevam no canal, conforme alguns começaram a prometer, deixem aquele like, e vamos de aí ao vídeo. Então agora estamos mais com o Gianni, vamos dar aqui a mostrar alguns carros, R3350 feita pela James Racing, e agora também estamos aqui para preparar, acabamos de postar e tal, o que é preparado para o horário, mas não, onde o horário, não é? Homem preparado! Ah, mas não é? Uma pena, não dá para gravar bem, de um dos pavos, mas, eh, que é tão maluco, mano, mano, hein, ele está brincando, tudo dá a brincar, mano, cara de luci, esse cara eu não sei, mano, ganho te apuxa bem, hein? Então estamos aqui agora também a fazer a troca diferencial deste carro, que é da James Racing também. Infelizmente, o carro quebrou diferencial, então agora está a fazer a troca diferencial para ser um diferencial mais top, melhor atualmente. Esperamos um bom lugar no fódio, né? Esperamos um bom lugar no fódio, onde a gente está a trabalhar. Eu, na verdade, tenho medo de gravar alguns carros, não vou mentir, conforme esse GTR, por exemplo, vamos ver. GTR 35, duas carras e danos. Então... Só verem aqui a GTR. E há uma coisa muito top e bonita. Neste momento estão ali numa pequena reunião, estão todos ali reunidos, a equipe do ATCM. E alguns deles também, que são de algumas equipes de drift e tal, que estão aqui. Os outros estão lá do outro lado, o Gianni e tudo. Vão vir ali o Porsche. Aspeitar um bocadinho, um pouquinho. Lá onde estamos aqui, nós também reparamos aqui os carros. dois três minutos. É um senhor, a minha mente, é um carrosho. Ah, tem um carrosho. Um carrosho. Um carrosho. Enquanto, o seu carrosho está? Um carrosho, lá na cidade. Um carrosho do outro lado. Um carrosho do outro lado. Então é meio complicado de filmar, tu ficas com medo, dá pra gravar ou não dá pra gravar, dá pra gravar ou não dá pra gravar. Então tu ficas meio que acanhado ao gravar e também como não sou habituado a gravar, onde tá cheio de pessoal, é cheio de pessoas todas, é isso. Agora todos os carros já estão a ir pra pista porque já acabou a reunião, a pequena reunião que eu vi aqui da concentração dos carros e tal. Este é um dos pilotos que é mais próximo a mim, posso eu vim dizer, mas ali é um gajo, mas nem simpático. Talvez seja, por trabalhar com a empresa James Racing eu também esteja aqui, mas ele é um gajo simpático por isso. Então vamos aqui também mostrar os carros a saírem, não sei se vai ser possível, vamos me cumprimentar, não sabemos, vamos ver aqui como é que será a saída dos carros e tal. Olha só, 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 olha só. Este carro é carregado, motor que surge, deve dar um rumo para dentro aqui. E aí É um pouco mais bem joga E aí eu fiz um carro Não é diferente carro Fiz o que é de cantar, mas não está bem o carro que eu entrei com ele no Japão Eu não sei se continua com o motor Mas olha lá como é que é que esse carro tem um carro bem grudinho Carro está muito bem Está muito bem Estão vagando com este carro no está, sol, prazer Este é o clúduo da minha cota, que está dentro de uma janela 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 de uma janela, e um parvídeo bem soco esse carro leva 1.5JZ e esse acho que o leva 2 horas, 2 horas urbinar bem forte esse carro vai sair daqui a noite vamos lá ver como é esse carro é o andar tarde o carro bateu, é o terceiro carro a bater e a beijar deu mal bateu com as garras bateu com as garras bateu com as garras ah ok ele não vai sair então neste momento estamos aqui a ir para a pista para ver qual é a cena e tal já acabamos de montar aquele carro ou melhor nossa equipa acabou de montar o carro conforme eu sempre me disse não entendo muito de mecânica só entendo de carro bonito tudo isso mas estamos agora caminho de lá e vamos ver no que vai dar na verdade vamos ver qual será o resultado do carro o diferencial não estava ainda assim mas vamos ver agora qual será o diferencial deste lado já está prumente não está prumente não está prumente que esta é o tratamento que está passando tem? é oenininho lá está pronto A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.